A moderadora, o pessoal já tomasse o palco, eu vou na verdade, vão fazer a apresentação bem curta, vou deixar eles mesmos se apresentarem Apenas ocupar o espaço, Jalília, Ivo pode vir, Sônia pode ocupar aqui o seu espaço Alexandre pode chegar até aqui já, Bianca pode subir, fica à vontade Eu sou só um intruso aqui na verdade quando vocês se ajeitam, o palco é de vocês Alô, alô, alô Pessoal, então, já estamos todo mundo instalado no palco Lílian, vê se está tudo aqui com o seu microfone, está tudo em ordem Oi, boa noite Está funcionando muito bem? Então eu vou passar agora aqui já para a Lílian, comando Vai começar agora o debate de redes sociais e educação Lílian, vou deixar você apresentar, o pessoal, cada um se apresentar, com certeza vão fazer um trabalho melhor que o meu Obrigado a todos pela presença, agora o palco é de vocês, obrigado Boa noite, gente A gente está começando agora esse painel sobre redes sociais e educação Eu sou a Lílian Estarobinas, eu trabalho nessa área de pesquisa sobre educação e uso de tecnologia Sou professora também de ensino médio, então eu estou em campo E nesse ano, nesse evento, eu estou trabalhando com o pessoal do EducaRede Organizando as ações do EducaRede aqui na Campus Party Essa mesa é uma das iniciativas da EducaRede, que é um programa da Fundação Telefônica aqui na Campus Party E a gente tem algumas outras ações Convido vocês também, ao final da mesa a gente vai estar lançando aí, mostrando algumas das... De alguns softwares educacionais no próprio stand da Fundação Telefônica Então, para contar para vocês que a organização dessa mesa começou A partir de uma conversa meio informal no Twitter Que eu acompanhava a Sônia Bertocchi, o secretário Alexandre A gente foi terminando o ano e as pessoas que se acompanham da educação Pensando aí que seria uma coisa legal a gente poder educadores que se encontram pela internet Se encontrarem pessoalmente Em algum momento a gente teve essa ideia de lançar e falar Escuta, então vamos fazer um tweet café, um tweet encontro E aí eu lancei a ideia e falei assim Bom, então vamos fazer isso no Campus Party E aí, da ideia do tweet encontro, nasceu a ideia de Não, mas então antes vamos falar um pouquinho sobre redes sociais e educação E aí veio a ideia da mesa Eu vou deixar então as pessoas se apresentarem E aí depois a gente continua com algumas questões e depois questões de vocês também Boa noite, meu nome é Sônia Bertocchi, eu sou educadora E não vou falar quantos anos, vocês vão deduzir Trabalho no EducaRede há oito anos E me concentrei na área de comunidades virtuais de aprendizagem E conheço muitos de vocês aqui só pelo avatarzinho Estou tentando encontrar a pessoa e estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês Um pouco do nosso trabalho com redes sociais em educação Eu sou a Bianca e eu vou ter alguma dificuldade para falar aqui, eu imagino Mas eu sou educadora também, trabalho com educação de jovens e adultos E agora, por conta de um bebezinho que está circulando por aí, eu estou um pouco longe da sala de aula Mas continuo no mestrado na educação lá da USP Pesquisando o uso de tecnologia na educação de jovens e adultos E queria compartilhar aqui um pouco com vocês da minha experiência na EJA E de como isso foi orgânico e emergiu dos próprios alunos É Bianca Santana Outra coisa que eu não posso esquecer de falar Da Casa de Cultura Digital, é um coletivo do qual eu participo São várias pequenas organizações, empresas ou ANGs Que trabalham com cultura digital de alguma maneira Então eu e a Lu trabalhamos com educação O Pedro e a Dani com transparência de dados públicos, políticas, etc E cada um de nós ali completa o que a gente chama de cultura digital E vocês estão convidados para uma festa que a gente faz lá hoje à noite No Twitter, vocês devem encontrar algumas informações Ou então a gente pode se falar depois Boa noite Oi, agora vai Meu nome é Ivo Corrêa Eu sou diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil Que é um nome grande Para dizer que eu faço basicamente E eu não sou educador, ao contrário do restante da mesa Para dizer que eu faço basicamente três coisas Uma, toda a relação entre o Google e o poder público no Brasil Eu coordeno essa área que a gente no Brasil não tem medo de chamar de lobby Mas os americanos chamam de lobby Aqui a gente chama de relações institucionais, etc Segunda área, uma área que a gente chama internamente no Google de jurídico estratégico Eu discuto e assumo as posições do Google Sobre os temas que a gente considera estratégicos para a internet no Brasil Tudo que pode afetar o futuro da internet Portanto, o futuro do Google aqui no Brasil E o terceiro ponto, bom, até aí vocês falam, o que ele está fazendo na mesa de educação e redes sociais E o terceiro ponto, eu coordeno também todas as parcerias do Google Para usos sociais, usos públicos dos nossos produtos Ou seja, todas as parcerias que não envolvem interesse comercial do Google Em geral, são com poder público e ONGs E aí tem uma série de experiências na área de educação também Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa visão sobre o tema Obrigado Bom, boa noite a todos e todas Eu vi que a nossa bancada é meio de paulista As meninas ficam de um lado e os meninos ficam do outro Eu sou o Alexandre, sou secretário municipal de educação Minha experiência em gestão pública e na área social Seja em organizações não governamentais, seja na área pública E estou na secretaria há três anos Gosto de educação e gosto de tecnologia Eu sou um curioso há muito tempo Trabalho com as duas coisas E tenho aprendido muito lá na secretaria Com o uso disso e com os profissionais com quem eu tenho trabalhado Alguns deles estão aqui De laranja, inclusive Que é o nosso pessoal Alunos e professores do programa nas ondas do rádio Eu vou começar então com algumas perguntas E a ideia é que a nossa conversa tem por base Poder pensar de diferentes pontos de vista Como a gente pode ver na presença nesse momento De equipamentos e conexão que nos permitem ter acesso e fazer uso de redes sociais E da gente poder pensar que isso pode trazer oportunidades bem interessantes Nos marcos educacionais Mas muitas vezes a gente tem obstáculos sérios também Quando a gente está pensando num dia a dia mais formal do trabalho com educação Então eu queria começar perguntando para a Sônia Da experiência dela, desse trabalho do EducaRede Se realmente, assim, de que maneira a gente pode pensar Que situações que a gente vê das redes sociais Que tem a ver às vezes, por exemplo, com dispersão Dificuldade de fechamento de temas Dificuldade de controle, às vezes, do que vai ser produzido pelos alunos Permitem, da tua experiência Situações de aprendizagem viáveis Nos marcos educacionais de um trabalho formal Bom, vocês estão vendo aí na tela O nome do projeto que a gente está desenvolvendo desde 2004 Então isso, Lilian, ajuda a gente muito a poder responder a essa sua pergunta Em 2004, nós começamos com esse trabalho Com as ferramentas que tínhamos na época O EducaRede disponibilizou um fórum Galerias virtuais Bate-papo, salas que o próprio aluno poderia agendar E começamos a desenvolver um projeto Chamado Coisas Boas da Minha Terra Esse primeiro, essa primeira versão Já foi dando para a gente A medida do que a gente encontraria pela frente Que são todas essas questões que a Lilian colocou A questão da aprendizagem A questão do comportamento As questões que a gente, inclusive, já enfrentava no presencial E que começaram a surgir no virtual Em 2006 O EducaRede criou um ambiente de comunidade virtual Então aí essas ferramentas foram todas agrupadas E a gente pode fazer uma mediação melhor Então é disso que eu vou falar um pouco hoje É de como a gente lida hoje Com 8.500 alunos De 24 estados Do Brasil Em 2007 tivemos a Argentina Trabalhando junto com a gente E todas as questões Que o educador está acostumado a enfrentar em sala de aula Vem junto Então é Você mediar aquele ambiente Para manter esse aluno Dentro da proposta que você tem Nós temos como os parceiros As secretarias estaduais A Secretaria Municipal De São Paulo Então essas instituições têm os seus planos pedagógicos Então esse plano pedagógico Ele tem que ser obedecido também Então é um trabalho De formatar muito bem essa comunidade Formatar muito bem essa proposta E uma mediação pedagógica interessante Então a gente tem Ontem eu ouvi a Mila falando aqui Que nós temos um número muito pequeno de problemas Entre aspas Nós encontramos algumas dificuldades Que no decorrer desses quatro anos Trabalhando com comunidade virtual Nós fomos criando uma expertise No tratamento dessa dificuldade A evolução disso foi para que em 2008 2009, desculpe A gente trouxesse para dentro da comunidade As redes sociais Chamadas públicas Então hoje nós temos a comunidade virtual Minha Terra Essa aqui Com Youtube Com Twitter E com celular Dentro da comunidade Então o aluno tem acesso via escola Com aval da escola Com aval das secretarias de educação E ele utiliza essas redes sociais Então a evolução de 2004 para cá Foi de um ambiente De aprendizagem simples Pois era o que a gente tinha em 2004 Para uma O que a gente pode chamar hoje De rede social Minha Terra A Minha Terra hoje é uma rede social E se eu conseguir mudar aqui Eu vou mostrar como é que a gente Fez Na prática Alguém me ajuda a mudar? Nós colocamos para abrir Dentro do ambiente Que o aluno utiliza O Youtube Então com isso A gente abriu o Youtube Lá dentro Com toda a problemática Que vocês sabem De privacidade De conduta De assédio De acesso E tudo mais Mas isso Faz parte Do lema Mesmo Da comunidade Inovar Para aprender Então a gente Se cercou De um corpo De profissionais Bastante competente Para mediar Tudo isso Então o Claudemir Está aqui hoje O Claudemir É gestor Da comunidade Virtual Então nós fizemos A mediação Pedagógica Da ferramenta E a gente E a gente pode dizer Aqui hoje Que não tivemos Problema Então aí vocês Podem ver A figura A direita Lá em cima É o selo Que a gente criou Porque a gente sabe Que toda a comunidade Toda a rede social Tem uma identidade Então eu faço Parte do Facebook Eu faço Parte de Então nós colocamos Para o aluno Minha Terra Um selo E ele passou A replicar Esse selo No seu blog Na sua rede social Ele criou Comunidades Então o Minha Terra Passou a ser Uma rede social Mais aos moldes Do que o jovem quer Ele quer ter identidade Então a gente criou Lá Minha Terra Eu participo E a partir daí Ele começou A ter um orgulho De fazer parte Não só do Orkut Porque até então A reclamação era Meus alunos Só querem usar Orkut Aí ele tem Esse selo E ele tem Uma comunidade Que é dele Onde ele tem O Youtube Abrindo Onde ele tem O Twitter Abrindo Então a gente Criou um atalho Para chegar Nas ferramentas De que ele gosta Aí nós colocamos Lá Desafio Multimídia Estou falando Das atividades De 2009 Tá O que ele tinha Que fazer com o celular Com o celular Ele fazia um pequeno vídeo Para uma atividade Chamada Minuto Intervenção Em que ele documentava Uma intervenção No entorno Lá na Em volta da escola No bairro Ele gravava No celular A intervenção social Que ele estava fazendo Aí ele enviava O vídeo Ele editava Tudo isso Com um tutorial Direitinho Enviava Para o Youtube Num canal Que a gente abriu Chama Canal Minha Terra Ele enviava O vídeo Para lá E aí ele Compartilhava Porque a nossa ideia É que o aluno Aprenda a viver Em rede Então ó Tem seu vídeo Põe no Youtube Em que canal No canal Da sua comunidade E aí Como é que as pessoas Vão saber A ação social Que você está desenvolvendo Lá no seu bairro Divulga ali No Twitter Então a gente criou Uma atividade Chamada Encontro Marcado Eu pus só uma capinha Aí para vocês Que é um Isso aí é um preze Aquela apresentação Em flash Em que a gente Marcava um encontro Aí ela Quem vai Onde No Twitter Quando Tal dia Que horas Tal hora Então toda uma mobilização Aí ele ia para o Twitter E informava O vídeo dele E fazia O que a gente Está fazendo aqui Aqui está todo mundo Tuitando Todo mundo Contando As suas coisas Esse pessoal Do Minha Terra Começou a fazer isso No começo do ano passado Já Eles entenderam O espírito da rede Por isso que eles Vêm atrás do Alexandre O tempo todo E a gente tem aqui Na cidade de São Paulo A sorte de ter Um secretário Tuiteiro Então o aluno Tuita para o Alexandre O professor Tuita para o outro É o Brasil todo Muito bem A outra mídia Que a gente achou Que era interessante Formar uma rede também É Com áudio Então a gente Criou um desafio Chamado Microfone aberto Então ele chegava lá Ele tinha vontade De expressar Alguma coisa Podia ser Ou no Twitter Ou no YouTube Com vídeo Ou ele podia falar Então era só ele Clicar aqui no rec Gravava E sem mediação Quer dizer Sem moderação O comentário Vai para o ar Como a Mila Disse ontem O Educarrede Não faz moderação Se você tem um problema Um áudio Que não é tão adequado Enfim Uma situação Que o próprio grupo Sente que não é agradável Então aquilo é trabalhado O nosso microfone É aberto E com esse microfone Aberto A gente criou Uma rede também Com o programa De rádio Então essa Eu resumi Para vocês A experiência Que a gente fez Agora em 2009 Fazendo essa relação Celular E tirando proveito Da mobilidade Do mobile Porque nem todos Têm ainda O computador Então a gente investiu Na mobilidade E nas redes sociais Convencionais Abertas E vocês podem Aqui pelo endereço Visitar A comunidade Tem uma outra Inovação Esse ano Desde 2007 Ela não fecha mais Porque os projetos De educação Eles costumam fechar Você faz o ano letivo Fevereiro a dezembro Fecha O Minha Terra Ele fica aberto Ele é a comunidade Virtual Desses meninos E esses meninos Podem querer Agora nas férias Participar Então é uma comunidade Virtual De aprendizagem Com características De rede social É por isso Que a gente tem 8 mil E quase 9 mil Meninos Lá trabalhando Eu acho que é um pouco Isso Lília Alô Estão me escutando? Eu queria então Aproveitar Para perguntar Porque na verdade Sonia está contando De uma experiência Que tem a ver Com um espaço amplo Da vida escolar Mas eu queria saber Da Bianca Como você vê Essa possibilidade De você pensar Que chegar Com As novidades Da tecnologia E da integração Da conexão Pode fazer sentido Num marco educacional Em que você ainda Não conseguiu O letramento básico Eu acho que tem Eu acho que tem aí Um dado Eu cheguei a escrever Um texto uma vez Que tem a questão Se falava antes Do analfabetismo Depois criou-se A expressão Analfabetismo digital E eu até Fiquei muito incomodada Com o nome Analfabeto digital Mas ao mesmo tempo Quando você vai falar De educação Em jovens e adultos Muitas vezes as pessoas Tem um ceticismo De falar em Usar computador Com quem ainda Nem sabe escrever Como é que a pessoa Vai conseguir acionar Aquilo tudo Então você queria Que você contasse Um pouquinho Da tua experiência De que medida Isso se mostra Mais concreto Eu ouvi de muitos Professores da escola Onde eu lecionava Professores acostumados Com a educação De jovens e adultos Que eram formados Continuamente Para isso Que a gente Não tinha nada Que usar computador Se eles nem sabiam Escrever E os professores De informática Falavam Mas como você Quer fazer blog Se eles nem sabem Usar Word Falava Poxa Mas eu não sou paga Por uma companhia Para treinar Para o uso De um software Eu quero ensiná-los A se apropriar De uma tecnologia Seja ela De onde venha Mas isso não partiu De mim Isso foi Muito maluco Eu sou jornalista Eu dava aula De noite De língua portuguesa Na educação De jovens e adultos E eu levava O meu computador Porque a escola Tinha wi-fi Eu dava aula Na escola Veracruz Onde a Lília Naciona Porque de noite Eles abrem Para o projeto social Que é a educação De jovens e adultos Então tinha conexão A gente tinha um dicionário Em cima da mesa Grandão E eu abria o computador Como uma esclopédia De uso estático Para a gente pesquisar Alguma coisa Que quisesse E tinha um aluno Seu Antônio E quem é meu amigo Passou muito tempo Ouvindo falar De seu Antônio Porque ele ficou Sete anos Lá na escola No mesmo projeto E não conseguia escrever Ele lia um pouco Ele aprendeu a ler partitura Sozinho Mas ele não escrevia Não escrevia por nada Ele passava horas Com o auxílio de alguém Para escrever uma linha Era super pesado E o seu Antônio E o seu Antônio Estava ali Há sete anos Passou pela alfabetização Chegou ao módulo 1 Ao módulo 2 Onde ele sonava Porque a escola Não sabia o que fazer com ele E a coordenadora Me disse uma vez Mas seu Antônio Nem vai nem desiste Então ele estava ali Entendeu Ocupando um espaço Eu trabalhava com os alunos A gente ensinava a língua portuguesa Por gênero textual E a gente trabalhava o gênero autobiografia E ali na primeira aula De produção de texto Todos os alunos ficavam Bastante ansiosos Demandando atenção Só que seu Antônio Não deixava tempo para ninguém Ele ficava me chamando o tempo todo No desespero De conseguir atender o resto da sala Eu falei Olha seu Antônio Meu computador Escreve aqui sua autobiografia Mas de desespero De não saber o que fazer E fui cuidar do resto da turma E o seu Antônio Não me chamou mais Eu falei Funcionou Depois eu vejo o que deu No fim da aula Eu fui até o computador E eu tenho um slide Na minha apresentação Eu não sei onde ela está Que mostra o que o seu Antônio Tinha escrito É nesse computador? Bom, depois eu posso mostrar para vocês Mas Ele escreveu Ele escreveu várias linhas Da autobiografia dele Eu juro que eu cheguei antes E coloquei o pendrive Com a apresentação Mas eu devia ter feito isso agora Não sei É, depois a gente mostra Mas o fato é que o seu Antônio escreveu Um pouco da história dele Tinha uma série de inadequações Não estava de acordo com a norma culta Mas ele tinha expressado num texto Obrigada Obrigada Bom, está aí o texto do seu Antônio Então, para alguém que não escrevia nada E travava com papel e caneta No fim do dia A gente tinha isso Ele tinha aula de informática na escola Então, ele sabia manipular o teclado minimamente Essa dificuldade não existia desse jeito E aí, a hora que eu vi aquilo Eu falei Mas, seu Antônio, o senhor escreveu Ele falou Ah, mas aqui é muito fácil É só apertar o botão Eu fiquei extremamente emocionada Até hoje De falar minha arrepia E aí, eu comecei a chorar E aí, os outros alunos perceberam E foram lá ver o que estava acontecendo E aí, ele começou a chorar E todo mundo começou a chorar E a gente saiu pela escola Com o computador aberto Mostrando que o seu Antônio Que era o mito da escola Tinha escrito Eu saí de lá aquele dia Totalmente perturbada Não falava de outra coisa E pensava Meu Deus Eu preciso usar isso De algum jeito mais sistematizado Entendeu? Preciso aprender Falei Preciso aprender a fazer isso de outro jeito E aí, eu fui ler coisas Dentro da rede Achei muitos textos da Lilia E fui olhar Para o uso do digital De um jeito que eu não olhava antes Eu já trabalhava com a chamada cultura digital Na época, eu trabalhava para o Ministério da Cultura Eu falava o dia inteiro De apropriação de tecnologias digitais E nunca tinha pensado Em trabalhar com os meus alunos Porque eles eram de EJA Eles não sabiam ler e escrever Entendeu? Era tão distante da realidade deles Que ficava muito distante para mim também Mas depois daquele dia Eu levava o computador para o seu Antônio Fazendo pesquisa Enchendo o saco da coordenação De precisamos fazer alguma coisa Marquei com os professores de informática Precisamos conversar Veio essa Incrível receptividade De não temos nada o que fazer com eles E uma das alunas Um dia me perguntou Mas Bianca, por que eu fico fazendo aquela planilha de compra Que não me serve para nada Quando eu podia estar fazendo isso Que o seu Antônio faz toda a aula? Porque aí o seu Antônio usava o computador toda a aula E os outros alunos ficavam olhando para o computador Porque eles também queriam E eu falei A gente precisa fazer alguma coisa Conversei com Na época tinha a Vera Uma coordenadora de lá sensacional Ela falou Escreve um projeto Que a gente vai arrumar um computador para cada um deles Foi em 2007 Esses netbooks da Exo Estavam chegando ao Brasil Ela falou A gente vai arrumar Vai dar um jeito Eu escrevi o projeto E aí eu pesquisei Eu liguei um pouco mais Com a chamada inclusão digital Que era com o que eu já trabalhava Falei um pouco mais De como A gente pensa No alfabetismo Como impedimento para a cidadania E por isso as pessoas Acham tão absurdo A gente ainda ter 10% Da população alfabeta O que é de fato Um absurdo enorme Só que hoje Tem muita gente falando Da cidadania digital Porque quando a gente Exclui essas pessoas Das redes A gente também está excluindo Da cidadania E por aí nós escrevemos Os projetos E a gente conseguiu A doação de 15 netbooks E foi muito legal Os alunos ficaram Extremamente Ah, tinha uma foto Seu Antônio Desculpa Está aqui Está aí o seu Antônio Não vai? Desculpa Já mostra E aí o seu Antônio Todos os alunos Ficaram extremamente empolgados Com a ideia De vir os computadores E a gente começou um debate Tudo bem Mas quando os computadores chegarem O que a gente vai fazer com eles E a gente começou a discutir O currículo juntos Todos juntos Era uma coisa que eu sempre pensava Em fazer na educação De jovens e adultos Era uma coisa que eu estudava Um pouco no mestrado De como isso podia ser feito Mas que Ao pensar o uso da rede Com uma arquitetura distribuída Porque na internet Todo computadorzinho É um potencial Transmissor de informação também E só por falar na rede Parece que aquilo contaminou de um jeito Que a gente começou a construir o currículo junto Está aí o seu Antônio Obrigada Tudo bem Desculpa E aí a gente ficou A gente discutiu o que fazer E a gente tinha pouquíssimo tempo Ainda naquele semestre E eles resolveram escrever um verbete Para a Wikipédia Porque eles estavam acostumados a consultar E ouviam bastante falar E queriam publicar os textos deles em blogs E aí o Luiz Que era um aluno nordestino Como a maioria deles Falava Mas você jura Que se eu falar o endereço A minha irmã lá da Bahia Vai poder ler o que eu escrevi Eu falava Juro Luiz Mas você tem certeza Tenho Luiz Vamos fazer que ela vai ler E no fim das contas Sobrou uma aula Para a gente criar os blogs O semestre praticamente tinha acabado Eles tinham pouquíssima familiaridade com as máquinas E eles criaram o blog Customizaram Publicaram texto em uma aula E eles são o que a gente chama De analfabetos funcionais Porque aquilo fazia muito sentido para eles Foi construído um sentido E depois disso Estudando mais profundamente o uso de tecnologia Eu vejo como às vezes Os projetos impostos no modelo top down Não fazem sentido Porque aí o professor Ou o gestor público Alguém desenha um projeto maravilhoso E vai aplicar nas escolas E às vezes os professores não recebem bem Os alunos não recebem bem Porque aquilo não é orgânico E aí eu estou nessa de ficar Pensando o que é O sentido Porque tem que ser construído na sala de aula Tem que ser construído com os alunos A partir daí A gente começou a conversar Aí eu comecei a buscar referências E liguei com o que eu estudava Com o Paulo Freire E vou bem para o fim Do que eu tinha preparado Então, orientados Que é uma citação do Paulo Freire De 1957 Quando ele concorreu A uma cadeira Com o professor de filosofia da educação Na universidade No que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco E não passou Não passou O título do livro é Educação e Atualidade Brasileira E eu recomendo fortemente Porque ele é muito pouco conhecido Obrigada Ah, olha então O Iorik está aqui Ele fez para a gente A identidade visual do projeto Porque naquela correria De escrever um projeto Não sei o que Aí a Vera Ai, mas será que a gente consegue um logo? Aí eu Nas redes Procurei algum amigo Que fizesse para a gente E muito obrigada Publicamente Pelo logo que ele fez E a gente tem um blog Onde essa experiência Está mais bem relatada Depois eu posso passar O endereço Para vocês com calma Mas eu ainda não consegui Pôr a citação Essa é a citação É de 50 Eu acho que ele vai Aí vários alunos Lá com os netbooks Depois que eles chegarem Depois que eles chegarem E a citação Entre nós A educação tem de ser Acima de tudo Uma tentativa constante De mudança E de atitude De criação de disposições Mentais democráticas Através de que se substituam Através de que se substituam No brasileiro Antigos e culturológicos Hábitos de passividade Por novos hábitos De participação Em gerência Hábitos de colaboração E as palavras destacadas aí Que ele escreveu em 57 São as palavras que a gente Mais usa Quando a gente fala No uso das tecnologias Na educação E aí o que eu queria dizer É que usar esse computador Ou usar uma rede social Na minha opinião Só faz sentido Se for para a transformação Para a mudança E para criar hábito De colaboração Porque senão É um aparelhinho a mais Para poluir por aí Entendeu? Obrigada, Bianca Eu queria Continuar a nossa conversa Acho que a gente está falando Acho que é muito bonito O quanto a gente vai ouvindo Ouvir falar de educação E ouvir falar de educação Que consegue fazer coisas Eu acho que é O que a gente pode ter De mais importante Porque a gente Que trabalha com educação Sabe que a gente Precisa se estimular No dia a dia E precisa se estimular E inspirar Os nossos colegas Nessa continuidade De trabalho Que é um trabalho Difícil Mas é um trabalho Que também nos traz Muito retorno Queria perguntar Para o Ivo agora A gente teve uma questão De pensar Nossa, a gente está trazendo Alguém com um perfil Tão diferenciado Mas porque no fundo A ideia é que Quando a gente está pensando Em redes sociais E em tecnologias A gente não está pensando Só no desejo do professor Tentar fazer algo Na possibilidade da escola Permitir isso No repertório que os meninos Podem criar ou não Mas a gente está pensando Também Nas empresas e nos espaços Da própria rede Que oferecem Ferramentas Dessa tecnologia Para essas redes sociais Poderem acontecer E eu queria perguntar Para o Ivo Então Da experiência dele Do trabalho No Google Em que medida Quando a gente pensa No quanto as escolas Tem desejo De utilização Das redes sociais Ele pode ver Que isso aparece Boas oportunidades Das experiências Que ele vê Mas também Obstáculos sérios E como esses obstáculos São vistos E o quanto Às vezes Eles são Ou vistos Como intransponíveis Mas não são Ou não levado Tão a sério Assim E deveriam ser Oi Dá O mais cruel Da tecnologia É que eu ouço Melhor quem está Falando ali Do que a Bianca Falando aqui Do meu lado Tá Também Bom Vou tentar Estou quase que nem o Sérgio Estou quase levantando E falando mais alto Para ver se dá uma animada Estou quase que nem o Sérgio Vamos lá Eu vou Bom Eu claramente Não vou me arvorar Falar de educação Certo A mesa está cheia De experts Eu não sou da área Vou Vou ser bem humilde Na minha fala Vou tentar dar uma perspectiva De uma empresa de internet Mas da internet No Brasil Qual é O potencial Que o Brasil tem De uso de internet E quais são Como a Lina falou Quais são Um pouco as oportunidades Os riscos E os desafios Que eu identifico Nessa intersecção Entre educação e tecnologia No contexto brasileiro Para começar Dando uma palhinha Eu estava Alguns minutos Antes de começar aqui Agora a Microsoft Um pouco antes De começar aqui Eu estava Olha eu recomendo fortemente Que o pessoal Que tiver de notebook Ouça Com os fones Que o áudio é bem melhor A rede está funcionando Super bem Mas enfim Eu estava Antes de vir para cá Eu estava dando uma entrevista Na TV Cultura E a primeira pergunta Que me foi feita Foi O Brasil É o país Do futuro Na internet Eu falei Olha o Brasil Pode ser um dos países Que vai desenhar O futuro da internet Mas a internet Também pode mudar Muito o futuro Do Brasil E a gente Quando olha os dados O que a internet Representa no Brasil Comparado com o resto do mundo É muito impressionante Se de um lado A gente ainda está Vamos dizer assim Numa etapa inicial Do nosso acesso à internet Acho que vocês devem saber A gente tem cerca de 70 Um pouco mais de 70 milhões De usuários de internet No Brasil O que dá 35% Da população brasileira É um nível baixo Comparado com países Do mesmo Que estão Na mesma categoria Do Brasil Vamos dizer O Chile tem 50% Dos habitantes Com acesso à internet A Argentina tem 40% Os países do norte Eu nem vou citar Mas Você quer que eu cite? Tá bom Em países ainda O México Está em uma média Muito parecida com o Brasil Um pouco acima Enfim Mas por outro lado O usuário brasileiro De internet É um usuário Muito intensivo Nós somos o país Que na América Latina Mais faz uso da internet Em termos de hora Por semana Disparado E nós fazemos uso Das redes sociais Mais do que qualquer País Com exceção da Rússia Mais do que qualquer Outro país do mundo Se nós somos 90% dos usos Usuários brasileiros Estão em algum tipo De rede social 80% deles estão No Orkut E é uma coisa Impressionante Você pegar o Orkut Como exemplo Que é o exemplo Do Google E é talvez Um dos mais importantes Do país Sem dúvida Como eu disse 80% dos usuários De internet Sendo que desses Cerca de 35 milhões E esses números Não são do Google São números Ibope E Comscore Que são empresas Que medem audiência De internet 35 milhões Dessas pessoas Usam pelo menos Uma vez por semana O Orkut Os usuários brasileiros De internet Ficam três vezes Mais tempo na rede Hoje Do que eles assistem Televisão O que é uma loucura Você pensar Que uma pessoa Fica três vezes Mais tempo na rede Fazendo várias coisas Do que assistindo TV E a tendência Se nós pegarmos Jovens Que é o público-alvo Não único Mas majoritário Da educação Pelo menos A formal Esse número Explode E o Orkut Teria mais um monte De outros exemplos Se vocês pegarem O número de apps De aplicativos Que tem no Orkut Dezenas de milhares Que mostram a criatividade Com que o brasileiro Tem usado as redes sociais Para desde diversão Até ampliar o acesso A informação Fazer debate político Série de ONGs Utilizando para mobilização Enfim Acho que o Orkut É só um exemplo É um exemplo importante Porque como vocês Não sei se vocês sabem Mas se vocês somarem Todas as page views Do país Então todas as visitas A páginas do país Todas Todas do Brasil O Orkut dá 50% Então se vocês somarem O Google O UOL O Terra A Globo Enfim Qualquer dos sites Se vocês quiserem Todos juntos O Orkut sozinho É mais do que Esse pessoal somado O Youtube Enfim Então é um O brasileiro É um usuário Intensivo de internet É um usuário Intensivo de redes sociais Mas nós ainda estamos No estágio inicial Nós estamos falando de 70 milhões de pessoas Imagina quando foram 150 120 milhões de pessoas No mundo Se vocês terem Um padrão de comparação Nós temos 3 bilhões de pessoas Que nunca usaram a internet ainda Então o desafio É um desafio global Mas Dentro desse contexto Quais são as oportunidades Os riscos E desafios Que eu Observo Primeiro Começando das oportunidades Eu acho que Espero que minha fala Não seja muito óbvia Eu acho que tem vários Usos óbvios Interessantes Que a internet E as redes sociais Podem trazer Para a educação Mas eu queria fazer uma reflexão Um pouco sobre a própria Estrutura da rede A internet Como vocês sabem Ela é uma estrutura Absolutamente orientalizada Onde todo mundo Pode se conectar Com todo mundo Diretamente Sem necessidade De um intermediário E onde qualquer pessoa Pode entrar É uma rede construída A gente chama de End to end De ponto a ponto De pessoa a pessoa Sem precisar de uma intermediação Isso nos leva Exatamente As palavras Que a Bianca Frisou Ali no texto Do Paulo Freire Quando ela falou De participação E colaboração Quando a gente fala De uma rede Que é end to end Nós estamos falando Que qualquer pessoa Pode entrar e participar Diretamente Sem precisar pedir autorização Eu posso entrar Desde mandar o meu e-mail A postar o meu vídeo A falar o meu comentário A conversar com alguém E quando a gente fala De uma rede horizontalizada Não hierarquizada A gente também está falando De possibilidades De compartilhamento E colaboração Muito grandes Você sai de uma relação Que pode ser de um para muitos Ou de muitos para muitos Mediados por alguns Para uma relação Que é de todo mundo Com todo mundo Então as possibilidades De compartilhamento São muito fortes Então quando a gente fala De colaboração E participação Que era a fala Que a Bianca estava frisando A estrutura da rede Exatamente A estrutura da rede É uma estrutura Que tem uma lógica Muito interessante Desse ponto de vista E que eu acho Que coloca Para a educação Especialmente Para a lógica Da educação formal Uma série de desafios Porque a educação formal É pensada Numa estrutura Ainda de um comunicador Para muitas pessoas E numa estrutura Mas por outro lado Numa estrutura Que basicamente Fala de colaboração Fala de troca de conteúdo Numa visão mais Vamos dizer Mais contemporânea De educação Fala da troca Entre as pessoas Que estão ali Então a colaboração Da rede Pode trazer Oportunidades muito fortes Para frisar isso Eu queria só contar Um exemplozinho Que tem a ver com o Google O Google tem Uma série de aplicativos Que se chama Google Apps Não sei quantas pessoas conhecem Que são Os aplicativos do Google É um conjunto De aplicativos Que reúne Desde o e-mail Que é o Gmail Que a maioria das pessoas conhecem Calendário Um editor de texto Online Na rede Um editor de apresentações Uma agenda Um repositório de vídeo Enfim Uma série de ferramentas Que a pessoa pode Produzir Compartilhar E compartilhar Conteúdo online Acessível de qualquer lugar E toda desenhada Para você poder compartilhar Com qualquer pessoa De maneira muito fácil Então qualquer texto Qualquer vídeo Qualquer coisa que eu edito No Google Apps Eu posso muito rapidamente dizer Olha eu quero compartilhar Isso com a Marília Com a Priscila Com a Mila Eu quero compartilhar Só com o grupo Que está aqui na minha direita Não com o grupo Que está na minha esquerda Enfim Com uma lógica de compartilhamento De produção coletiva Muito forte A gente imagina Que esse tipo de aplicação Dentro de uma sala de aula Dentro de uma lógica De aprendizagem E de discussão E aprendizado conjunta Pode ser muito interessante É por isso que a gente Firmou no ano passado Um acordo com o governo Do estado de Minas Gerais Para implementar Google Apps Para todos os alunos Da rede pública estadual E todos os professores São 2 milhões e meio De alunos E 170 mil professores Mais ou menos Está na etapa de implementação Mas a gente está muito interessado Em acompanhar E ver que tipo de impacto Esses aplicativos E essas novas possibilidades Podem ter Na dinâmica Do aprendizado Na educação formal Então como oportunidade Eu frisaria isso A própria estrutura da rede Traz uma lógica Aí A rede que a gente chama De distribuída E o Serginho Sempre fiz aqui Não é uma rede descentralizada É uma rede distribuída Isso tem uma diferença importante E a rede tradicional Que a gente está Acostumado As nossas comunicações Em geral São feitas dessa maneira A internet faz assim Então As possibilidades de participação E de colaboração Que a rede traz São muito interessantes Para repensar o processo Educativo Eu imagino Eu aqui dando meu pitaco Como advogado Em segundo lugar Mas a gente tem Uma outra contrapartida Que são os riscos Que dá a rede E aí A Lilian me colocou Claramente Quais são As dificuldades Quais são os problemas Toda vez que eu vou falar De internet Que tem algum tipo De intersecção Com o público mais jovem Criança, adolescente A primeira coisa Que me fala é Mas como é que nós Vamos garantir a segurança A internet é um ambiente Muito perigoso Ah, eu não sei Se eu devo Meu filho deve navegar De fato A rede Não é um ambiente A gente diz A internet é como uma praça É como um ambiente público Uma rua Tem todos os riscos Que podem ter No ambiente público Qualquer Então Para nós é importante Tratar o tema da segurança Mas tratar de uma maneira Que não seja demonizando a rede Acho que está claro E eu posso citar Milhões de exemplos Dentro do Orkut A gente podia puxar aqui O Orkut E olhar uma série dentro De como a rede oferece Coisas mais bacanas Do que coisas ruins Acho que isso é meio Um consenso Entre as pessoas que estão aqui Eu espero Se não for A gente pode discutir Com calma Para conversar Então Como é que a gente constrói Então uma discussão Sobre segurança Que não seja demonizando A rede Não seja demonizando Os aplicativos Que as pessoas podem acessar Do ponto de vista do Google A gente trabalha Numa estratégia Que tem três Princípios básicos O primeiro É prover informação Para as pessoas Prover informação Especialmente Para crianças Adolescentes Pais e educadores Sobre como é que você Se mantém seguro Na rede É dizer Olha Todos os nossos produtos Por exemplo Tem um centro Que a gente chama Centro de segurança Em que a pessoa Pode ir lá Visitar E ter dicas De olha Trate isso aqui Como um espaço público Se você não quer Que uma informação Sua Pessoal Fique Seja conhecida Por todos Não a coloque Na rede Tome cuidado Não coloque As suas fotos As fotos Que podem reaparecer Daqui a dez anos Na sua vida Será que as fotos Você coloca hoje No seu Orkut Por exemplo Você vai querer Quando você for Buscar uma entrevista De trabalho O seu empregador Tem acesso Enfim Uma série de dicas Bobas Mas são importantes Simples Eu diria Mas que as pessoas Sempre pensam E uma série de dicas Dos educadores Para educadores E pais De como Conversar E como tratar Essa discussão Então o primeiro Primeiro ponto Da estratégia É a informação O segundo ponto Da estratégia É que é o papel Básico do Google Eu acho que é o papel Prioritário do Google Nessa discussão É prover a tecnologia Para que as pessoas Possam selecionar Que tipo de conteúdo Elas querem acessar O que eu estou dizendo Com isso? Está falando de segurança O que eu estou dizendo Com isso? É o seguinte O Google tem O Google e as Empresas de internet De uma maneira geral Tem que prover A tecnologia Para que eu possa Evitar que o meu filho Que as crianças Que estão em volta Que os adolescentes Não encontrem Por acaso Conteúdo Um exemplo simples disso A busca do Google Nosso produto majoritário Se vocês forem Opções avançadas Da busca do Google Vocês vão poder Decidir ali Que grau de segurança Vocês querem Que a busca opere Isso significa o que? Significa que se você Colocar um grau de segurança Máxima Todos os conteúdos Que tem algum tipo De caráter adulto Vão ser filtrados Na busca do Google Com isso eu evito Que quando o meu filho Esteja lá buscando Coelhinho da Páscoa Ele não dê Não dê de cara Com um conteúdo Que eu não gostaria Que ele acessasse Então Em todos os nossos produtos No YouTube No Gmail No Orkut Esse tipo de tecnologia Tem que ser implementado Para que as pessoas Tenham controle A chave aí É dar as pessoas A capacidade de controlar Que tipo de conteúdo Elas querem acessar A decisão tem que ser Dos pais Dos educadores Da família A decisão não é do Google E não pode ser Então esse é o segundo Aspecto da nossa estratégia O terceiro aspecto É trabalhar em parceria E aí O EducaRede A própria Secretaria Especial de Educação São um exemplo Importante para nós Trabalhar em parcerias Com autoridades E com organizações Não governamentais Para levar programas De informação E formação Que tratem esses temas Dentro e fora da escola Com educadores E que também E também nos ajudar A aprimorar os nossos produtos A gente tem que estar aberto Para ouvir quem trabalha Com educação Como é que a gente pode Melhorar os nossos produtos Um exemplo bacana Do que a gente fez Nesse sentido Foi um evento Que a gente fez O ano passado Com a EducaRede E com a Secretaria Municipal De Educação Para cerca de 200 250 professores Da rede municipal Discutindo justamente Apresentando um pouco Dos produtos do Google E discutindo Tentando tirar os mistérios Desmistificar O que são esses produtos Que muitas vezes Os jovens Estão na sala de aula Conhecem muito mais O Orkut Do Youtube Do Twitter Do Facebook Do que o professor Que está lá Tentando passar conteúdos Então a gente fez Uma oficina bacana De tentar desmistificar E tentar introduzir Para os professores Como é que dava Para usar isso A seu favor E não como um inimigo Dentro da sala de aula Que é uma coisa bacana Então essa Oi Isso Então Desse ponto de vista Esses três pilares São os pilares Da nossa estratégia Para declarar a segurança É muito importante dizer Que a segurança Dos nossos produtos Só é feita Com parceria Com os usuários O Google Como vocês sabem Tem um O Youtube Por exemplo A cada minuto É feito o upload De 30 horas De vídeos novos Do Youtube É impossível Que o Google controle E nem é desejável Que o Google controle E decida O que vai ao ar E o que não vai ao ar Então a gente conta Com os usuários Todos os nossos produtos Tem uma possibilidade De você denunciar Conteúdos indesejados Você vai lá e fala Olha eu quero denunciar Um abuso Então a gente conta Com o feedback Dos usuários Para manter os produtos Mais saudáveis Vamos dizer assim Dito isso Eu queria partir E aí eu queria não Atendendo Antes de passar Para o próximo ponto Atendendo um pedido da Lilian Eu queria Oi Oi Agora vai Tem toda essa estratégia Alô Oi Tem toda essa estratégia Bonita que você apresentou Está muito bacana Mas isso funciona A pergunta é De fato Os nossos jovens Estão muito expostos Na rede Não estão Eu vou contar Um caso famoso Que é o caso do Orkut Acho que o Orkut Há dois anos atrás Um pouco mais Virou notícia No país Em alguns fóruns Do país Porque várias autoridades Estavam preocupadas Com os conteúdos Do Orkut Especificamente Com conteúdos Pornográficos Ligados a crianças De fato O produto Que é um produto Como eu disse Tem 35 milhões De usuários Uma semana Tem muitos desafios Para ser encarados Do bom de vista de segurança Mas a implementação Dessas estratégias Especialmente o trabalho Em colaboração Com a ONGs E com as autoridades E aqui quando eu estava falando Passou o Tiago Da SaferNet Passou a Priscila Que é do Ministério Público Federal Tem mostrado resultados Então hoje Por exemplo A gente continua recebendo Milhares e milhares De denúncias por dia De conteúdo impróprio No Orkut Mas nessas denúncias 80% delas Se referem a Spam Que é uma coisa Que é ruim para o produto Mas não é grave Do ponto de vista E pornografia adulta Que é um negócio Que é grave A gente é contra o produto A gente retira Mas esse é 80% É o grosso Do que a gente recebe Pornografia infantil Que é uma preocupação De muitas pessoas Por exemplo Hoje no Orkut A gente não tem A gente consegue Encontrar Com a ajuda dos usuários Enfim A gente consegue encontrar Cerca de um a dois casos Por mês Num universo De bilhões De fotos Que fazem upload Por mês No produto Então eu acho que Apesar do risco existir Ele é muito Muito menor Eu diria que é menor Hoje do que você Enfim Ter outros riscos Em outros lugares Outros espaços reais Do que no espaço virtual E as imagens Que a gente encontra A gente encontra em geral Com menos de 12 horas Mais de 90% dela Com menos de 12 horas Do que elas são feitas O upload Então em geral A gente encontra Antes de qualquer usuário Poder vê-las O que é muito bacana Então eu diria que As estratégias estão dando certo A gente tem que continuar Não dá para descansar Mas eu diria que O risco Que a gente Às vezes acha Que é exagerado É importante Manter a atenção Mas é menor Do que a gente imagina E as empresas A sociedade civil O governo Tem que continuar trabalhando Nesse sentido Para terminar Não me alongar muito mais Eu queria falar Só do que Alguns desafios A mais Não de risco Mas desafios mesmo Que eu vejo Para a gente pensar Para a gente poder alcançar Todo o potencial Que a internet traz Para a educação no Brasil O primeiro deles Diz respeito A voltar ao meu ponto inicial Nós temos só 35% Da população brasileira Na internet Por isso a discussão Que estava sendo feita Ali no Campus Forum Hoje sobre plano nacional De banda larga Por isso as discussões Têm sido feitas Sobre os planos De incentivo governamentais Para a expansão de rede Esse tipo de coisa São fundamentais A gente precisa Se a gente quer falar De internet Na educação Para valer A gente vai ter que falar Em dar acesso Para a grande maioria Dos estudantes do país Em ter acesso A computador Para a grande maioria Dos estudantes do país Então a gente precisa Falar em investimento Em recursos Mas mais do que isso E eu acho que isso é importante Os recursos não bastam E aí essa mesa É muito bacana Porque recursos A gente até está melhorando bastante Eu acho que aqui É uma questão Quase de vontade política Os governos conseguem E tem em parceria Com as empresas Tem condições De fazer planos bacanas Para isso Basta você pensar Que o Brasil A gente tem 150 milhões De celulares Que potencialmente Se a gente tivesse um acesso A internet barato Por celular Você poderia botar A população inteira Acessando a rede De uma maneira diferente Então os recursos Eu acho que é um problema Fácil de resolver O difícil É resolver o que fazer Com eles E qual é o conteúdo Que a gente vai usar E aí Eu acho que A resposta está com vocês E com quem está nessa mesa Não comigo Mas eu queria propor E eu acho que talvez O governo Seja o espaço fundamental Para fazer isso É a gente começar A gente começar criando Um repositóriozinho De experiências bacanas Sobre o uso de tecnologia Na educação Eu não sei se isso existe A Líder estava me dizendo Que talvez o portal do professor Seja um pouco esse espaço Talvez tenha outros espaços Mas assim Eu acho importante Que as pessoas Tenham um lugar fácil Que eu posso olhar O professor Eu posso olhar Puta, mas o que eu posso fazer De bacana Usando o Google Maps Para discutir os conteúdos Enfim Ou usando qualquer ferramenta Eu usei o Google Maps Como exemplo É importante Que tenha uma referência É importante ter um lugar É importante Que as pessoas Comecem a compartilhar A gente usa A lógica da rede Do compartilhamento Também para a gente Começar a agregar Experiências bacanas E iniciativas Que podem ser reproduzidas Por aí Eu sinto falta disso Mas talvez seja Ignorância minha E o segundo desafio Que eu queria frisar Que dialoga Diretamente Com a questão do acesso E que tem a ver Com extrapolar Um pouco os muros Da escola Como espaço educativo É colocar para vocês O desafio De pensar As lan houses No Brasil Como espaço de educação Importante Ligado a tecnologia Por que isso? Dos 70 milhões De usuários brasileiros De internet Só 10 milhões 12 na verdade Tem acesso residencial Desses 12 Só metade Tem acesso residencial De banda larga Ou seja O nosso acesso É feito majoritariamente Fora de casa E como é feito Fora de casa? Ah, é feito no trabalho É feito nos centros públicos De acesso A internet A decente, etc Mas é feito Especialmente Nas lan houses Nós temos mais de 95 mil Lan houses Hoje no país Eu fui recentemente Para Barreirinhas Que é uma cidade No interior do Maranhão Que dá acesso A lençóis Maranhenses Quem já esteve lá Conhece É uma cidade É uma cidade que deve ter Menos de 5 mil habitantes Eu não sei precisar Mas que tem 4 lan houses No Morro da Rocinha No Rio de Janeiro Se você subir Tem mais de 30 lan houses A última vez que eu contei As lan houses São o espaço Prioritário de acesso Da população brasileira A internet E aí Eu acho que Toda essa discussão De processo educativo Toda essa discussão De segurança Tem que passar Por qualificar A lan house Como um espaço Que não é Um espaço só de games Não é um espaço só de diversão Pode ser também Tem que ser Não é pra ser um espaço chato Mas é um espaço Que pode ser aproveitado Com outras maneiras E eles estão dispostos a isso Eles sofrem Os donos de lan houses No Brasil Sofrem uma discriminação enorme São vistos como ponto de droga Ponto de acesso A conteúdo ilegal Ponto pra cometer crime E estão super dispostos A discutir com quem queira Parcerias pra qualificar Esse espaço Eu acho que é bacana Pensar esse desafio E acho que vale a pena Gastar um pouco De reflexão sobre isso Obrigado É ótimo Eu aproveito até O gancho da fala Do Ivo Porque eu Nesses meus anos De pesquisa De educação E tecnologia Uma das certezas Que eu tenho E que eu vejo Como muito importante Pra gente realmente Ter um trabalho Muito sério Nessa questão Do pensar Afinal O que fazer com essa tecnologia Nos marcos educacionais É a clareza também Da importância da escola Na sua capilaridade Por todo o Brasil Como uma das instituições Mais distribuídas E com uma inserção Mais ampla Na população brasileira Graças a Deus Nos últimos anos Nas últimas décadas Se ampliando Cada vez mais Mas ainda Com desafios muito sérios De qualificação Desse trabalho E de criação De sentidos importantes Da escola Enquanto espaço De desenvolvimento De melhoria Da qualidade de vida Da população brasileira Como um todo Criação aí De um brasileiro Crítico Unido Pra construção Conjunta De um país Mais interessante E nesse sentido Eu tenho que dizer Eu até bloguei Sobre isso Alguns meses atrás Que por conta Do twitter Eu acabei Acompanhando A presença De algumas pessoas Em funções públicas Na rede E o Alexandre Enquanto secretário Foi um deles E quando eu comecei A perceber Esses gestores De questões públicas Falando sobre Seu trabalho Dialogando com Os professores Ou dialogando Com as outras pessoas Eu fiquei muito encantada Por achar que a gente Tem um canal E uma oportunidade De sim Fazer um trabalho Que não é construído Mais só agora Pelos gestores Mas que é um trabalho Que a população Pode ir Trabalhando como conjunto Então achei muito legal A gente ter a presença Dele aqui Porque eu acho que a gente Tem questões Básicas Pra gente pensar Afinal Essa escola Que tem uma entrada Tão ampla Pelo país Como um todo O que ela consegue Trazer sim Como marco De inclusão digital Os computadores Estão chegando A banda Alguma hora Vai chegar E afinal A educação Que está sendo repensada Precisa dar sentido Pra tudo isso Então eu queria perguntar Pra Alexandre E aí vem de provocação Também A gente ouve muito Por aí De secretários De educação Ou gestores Públicos Que proíbem Os usos De tecnologia Nos espaços Escolares Pelos ruídos Que isso traz Pelas dificuldades De gestão De tudo isso O que você diria Pra um gestor De uma outra cidade Sobre questões De proibição Quer dizer Do que você vê Que traz ganho Vocês têm As experiências Que tem Na prefeitura E nesse sentido Assim Às vezes Dá alguma vontade De alguma coisa Não permitir Traz ruído Traz dificuldade Quer dizer O que vem de muito legal De frutos E o que Às vezes É dor de cabeça Assim Pra um gestor Público Permitir a utilização De redes sociais E tecnologia Na escola Alô Esse Alô Alô O Tim Maia Aqui não ia dar certo Olha Eu acho que Dá pra entender Um pouco Por que Alguns gestores Públicos Proíbem Algumas coisas Eu acho Que Se a gente Pegar as profissões Do século XIX Que continuam Talvez Um professor Do século XIX Pudesse dar aula Hoje Mas outros Profissionais Cujas profissões Continuam Não poderiam Chegar Direto Do século XIX Pro seu local De trabalho E trabalhar A educação Ela é Conservadora Por natureza A própria Relação Do professor Com o aluno A educação Pública Ela é ainda Mais conservadora Os governos São conservadores Os professores Estão aqui Sabem mais ou menos Como que é A relação Extremamente Hierárquica Que existe Dentro de um Sistema educacional Inclusive Você tem Tem coisas Proibidas Por lei Né E E pra mim Essa experiência De tentar Entrar e trabalhar Com a rede Com as redes sociais Foi muito importante Porque Uma rede Social Per si Ela destrói Tudo isso Qualquer Relação Hierárquica Tradicional Seja na sala De aula Seja Na relação Que eu tenho Com os professores Ou com os alunos Eu tive Algumas experiências Muito interessantes Logo que eu cheguei Quem cuida Da parte De informática Toda Na prefeitura É uma empresa Pública Que chama Prodan E aí Um dia Eu estou Na minha sala E entra A pessoa Que cuida Da área De tecnologia De informação Na secretaria Que é a Lia Que é uma professora E fala assim Escuta Estão proibindo A gente De usar Algumas redes E tem um monte De professor Que está ligando Que está reclamando Que está proibido De usar Aí vai lá E libera Aí começa Com a desculpa Engraçado Com a desculpa Da banda A banda é muito pequena Vai congestionar Etc E aí Que a gente Começou a trabalhar Isso foi na minha Primeira semana Na minha segunda Na primeira semana Eu me ocupei De uma greve Que estava instalada Quando eu cheguei E a trabalhar Com o pessoal E ver que A rede municipal Tem uma história Muito bacana No uso de tecnologia Que foi construída Por um monte de gente Que veio antes Começou com o Paulo Freire Que é uma coisa O Paulo Freire Quando foi secretário Ele iniciou As primeiras salas De informática Na rede E aí o pessoal Começou a trabalhar Tem uma série De experiências Que vem de vários E vários anos Quando a gente Chegou lá A gente sentou Com o pessoal Da área E a gente começou A traçar um caminho Bom Em 2005 A gente tinha O uso tradicional Computador é uma grande Biblioteca virtual Os alunos vão para a sala E vão estar discutindo Vão estar fazendo pesquisa Na sala de informática Sobre aquilo que é feito Dentro da sala de aula Ou vão usar Algum software ali Vão desenhar Vão trabalhar Com alguns dos softwares Vão aprender E vão utilizar isso E aí a Lia Que é a pessoa Que cuida disso Lá na secretaria E o pessoal da secretaria Começou a ver Que havia uma série De experiências Muito mais avançadas Na rede E por isso Eu adorei Que você falou Do que aquilo Que a secretaria propunha E começou A traçar um caminho Quer dizer Bom Vamos começar A trabalhar Com O que Se chamava Alguns anos atrás De letramento digital Então vamos pôr as crianças Para usar essa rede Não para fazer uma pesquisa De história Ou de geografia Mas para usar essa rede E tudo que ela pode dar Eu me identifiquei muito Com o trabalho E acho que É uma coisa que depois Eu quero conversar Que eu quero levar Para lá Em seguida O caminho foi o seguinte Vamos trabalhar agora Com a autonomia Das crianças Quer dizer Primeiro a gente sai De um período Que a gente ensina A criança a pesquisar E usar um software Para fazer um trabalho Em seguida Em seguida a gente começa A trabalhar com essas crianças Para entender os símbolos Desta rede Que não são os símbolos Tradicionais Que ela está tendo Em sala de aula E terceiro Vamos caminhar Para que essa criança Tenha autonomia Autonomia significa o seguinte O professor tem um outro papel No trabalho com esses meninos O professor Ele vai ter que trabalhar Com esse menino Para que ele publique Aquilo que ele faz E aí as crianças Trabalhando Nestas redes E com o EducaRede Começaram a trabalhar Com o Twitter Com o blog Aqui os nossos Laranjinhas Ali aquele sujeito Que está deitado ali Se ele entrar Em uma sala de aula Ele convence Todo mundo A montar uma rádio E os nossos professores Estão aqui Na verdade são eles Que fazem isso Não é a secretaria Trabalham com os meninos Que hoje estão Estavam por aí Vão ter dois documentários Um produzido pelos meninos Outro produzido Sobre o trabalho Dos meninos aqui Mas os meninos São autores E no fundo O que muda aí É o seguinte Tudo bem A criança O nosso aluno Ele pode aprender Português Matemática Ele pode seguir Esse caminho E tal Mas ele precisa aprender Como é que ele lida Com a tecnologia Como ele lida Com essa rede Como ele se entende Na comunidade A que ele pertence Como ele se entende Nesta rede maior Né E todos os nossos projetos Na área E São utilizando As redes E Fazendo com que as crianças Produzam Publiquem Os seus conteúdos Não tem um professor Não tem um professor Que vai lá ler Necessariamente O que a criança Fez Antes dela Postar isso aí As equipes Que a gente tem Nas ondas do rádio Que é um programa Inclusive Começou antes Da nossa gestão A gente mudou Algumas coisas Elas As crianças Sentam E discutem A sua pauta Quem é que vai Trabalhar com a câmara Quem vai fazer Entrevista Como vai ser A abordagem Tem ex-aluno Misturado com aluno Ali no fundo Tem uma menina Que é ex-aluna Que está Hoje No colegial Trabalha com os alunos Então Do ponto de vista Da aprendizagem Eu acho que A entrada das redes Ela só vai Ela vai ajudar A gente A subverter Um pouco Esse modelo de educação Que eu não sei Qual vai ser Eu não sou Um teórico Do assunto O que eu vejo Na prática Vejo com os meus filhos E vejo com os alunos Da rede Na conversa Com os professores É que É um outro professor E é uma outra escola Que a gente precisa Não é essa que está aí O que deixa a gente contente Olhando para essa rede pública Pela qual eu estou de passagem É que ela tem uma tradição De se inovar E que vem Desde sempre Quer dizer Como eu falei Paulo Freire lá atrás Paulo Freire foi secretário Há quase 20 anos Atrás A Erundina Foi eleita em 88 Ele montou esse negócio E várias outras experiências Vieram vindo Acho até o seguinte Hoje a gente tem banda Nas nossas escolas Às vezes dá um pau aqui Outro pau ali Mas a grande maioria delas Tem uma banda funcionando Tem a internet Mas talvez Nós não tenhamos mais A sala de internet Sala de informática E esse professor Vai ter que se preparar Para ele ser o cara Que vai mexer Com o celular Provavelmente Que um dia o celular Vai ser barato E a banda vai ser barata Nós não vamos ter Um professor Como a gente tem hoje Na sala de informática Trabalhando com seus colegas Todos eles vão ter que Trabalhar com a tecnologia Não vai ser mais Assim como o uso Da informática Na educação Não vai ser mais Como uma biblioteca virtual Esse professor Também não vai passar Os conteúdos Para os alunos Então esse é o grande desafio E é nisso Que a gente está apostando De uma forma também De centralizada Vem quem quer Ninguém é obrigado A montar uma rádio na escola Ninguém é obrigado A entrar nos programas Nossos E nas nossas formações Tem muita gente Que usa isso E que faz Eu não fico olhando Por exemplo O que o professor Está produzindo Eu olho Porque eu sou curioso Mas eu não Chego para os diretores Para toda essa área aqui E digo assim Agora os professores Têm que trabalhar Com tecnologia Agora o projeto Vai ter que ser desse jeito E hoje Eu também Estar participando Da rede Me ajuda A subverter A coisa que é a pior Que é É esse sistema Que é Extremamente autoritário Na educação Que vem da sala de aula Até o secretário Então tem coisas maravilhosas Por exemplo De eu postar alguma coisa No Twitter E um professor Tem uma aqui Inclusive Que já me corrigiu Algumas vezes Dizem assim Não é bem assim Não é como você está falando Não E eu descobri Que não é como eu estou falando Mesmo Porque eu não sabia Que não era assim Ou uma aluna Que está num projeto Nosso Dizia o seguinte Olha a rede Não está funcionando E a gente já pediu Várias vezes Para consertar Um switch Aqui na escola E faz um mês Que estão dizendo Que vai chegar Na semana que vem E a gente quer Terminar os nossos trabalhos E quer publicar No Youtube O vídeo que a gente fez E a gente E vocês não estão Resolvendo isso Dá para resolver Secretário Ou coisas assim Tem um pessoal Aqui de um céu Que fica em Itaquera Mas numa região Um tanto quanto Turbulenta Da cidade E a gente só soube Para valer O que estava acontecendo lá Por conta do Twitter também Porque essas informações Não chegam O fato de estar Com problema De comportamento De fora para dentro Lá dentro A necessidade Da gente ter um trabalho Com a comunidade De trabalhar o pertencimento E eu nunca saberia isso Se eu não estivesse participando Da rede O que me causa problema Porque Tanto o pessoal Da assessoria de imprensa Da prefeitura Quanto o pessoal Dessa estrutura toda Não gosta muito Que dizem que o pessoal Fica fazendo fofoca Para mim na internet Ou que eu falo Umas coisas Que não deveria também E daí eu volto Num ponto Com relação A proibição Com relação Ao que o Ivo falou No fundo No fundo É a educação Que resolve Essa questão Quer dizer Se uma criança Leva um celular Para dentro Da sala de aula Eu por exemplo Acho um absurdo E eu Fui contra Uma lei Que tinha no estado Agora tem no município Mas quando passou Para o município De proibir o celular Em sala de aula Porque acho que Se o professor E a escola Não consegue mediar O uso disso Ela não vai conseguir Mediar o uso Por exemplo De um bilhete Dentro da sala Meu filho recebeu Um bilhete Na sala de aula Na escola dele Não muito amigável E a escola Resolveu a questão ali E as nossas escolas São capazes De resolver Essa questão E resolvem Então Como o Ivo Falou bem Quer dizer Uma série de questões Que a gente tem Dentro da escola Ou na rede Nós vamos ter Na praça No supermercado Num ambiente Na casa do colega Do teu filho Que você não conhece direito Mas enfim Todas essas coisas Acontecem E acontecem Há milhares de anos A rede talvez Facilite isso Mas Há milhares de anos É a educação Que resolve E que media Esse tipo de coisa Não é Uma lei Até porque A coisa mais divertida Do mundo Para as pessoas Especialmente Para os jovens É de vez em quando Passar por cima De uma lei Não é à toa Que todo mundo Ria Nos filmes Do Charlie Chaplin Quando eu chutava O bumbum Do policial Ou quando o pessoal Vai no estádio E alguém invade o campo O sujeito Driblo policial O pessoal Comemora mais Do que um gol Eu acho que A questão toda Está nesta mediação Eu diria Para o gestor público Não tenha medo Medir E acho que Para o professor Também não tenha medo Quando você vai Passar alguma coisa Em sala E eventualmente Tem algum espertinho Lá Que foi no computador E viu E puxou Algumas informações E subverte A sua aula Quando você Está colocando Apenas uma aula De Passando um conteúdo Para os alunos Mais um caso Mais dois casos Que eu queria contar Um é encantador O outro é divertido Não tem a ver Com rede Mas tem a ver Com a nossa página Na internet Quando a gente Chegou lá A gente sofria Muito Blitz Sobre a situação Das escolas Sobre Número de alunos Por sala A gente não sabia Quantas crianças Esperavam vaga em creche Quantas estavam Matriculadas E aí a gente Sentou para montar Um site Onde tivessem Todas essas Informações Então hoje A gente tem As informações Que vêm das escolas Elas não são Manipuladas Pela secretaria Elas vão Direto para o site Então hoje Quem quiser Sair daqui E ver Quantos alunos Tem por sala Numa determinada Escola Vai saber isso Quem são os professores Quantos são Sua formação Tudo isso Vai estar lá Quando a gente Apresentou isso O pessoal Falou assim Não, mas Vai chover um monte De perguntas Dos jornais E não é bom Porque a gente Está no período Eleitoral E vai ser complicado A gente vai ficar Respondendo isso E aí um cara Que estava na reunião Me ajudou E disse o seguinte Olha Com ou sem informação Vai aparecer Melhor que ela apareça E aí o nosso caminho Agora Vai ser Deixar Abrir o banco de dados Na verdade Quer dizer Hoje a gente tem As informações Ali Colocadas Mas a gente quer Sei lá Que algum desses meninos Estão aqui Olhe lá Para a organização Das escolas E de repente Mandem um e-mail Para a gente Dizendo o seguinte Olha Se você distribuísse Os seus alunos Deste jeito Ou se você Trabalhasse Na distribuição Não só da demanda Na organização Territorial Das escolas Desse jeito Talvez você conseguisse Otimizar o trabalho Na rede Que é algo Que quando você Abre o banco O menino de 15 anos Faz muito mais rápido Que os nossos técnicos Que estão lá Trabalhando em cima Desse banco Além de ser Mais democrático Com relação A utilização Das redes A gente teve Dois projetos Muito interessantes O primeiro Que a gente Fez com a Educarrede Que a gente Encomendou Que a gente Desenvolveu Junto Foi o seguinte Eu queria conhecer Um pouco a história Dos professores Da rede E queria conhecer Também Queria que os alunos Olhassem Para a comunidade Mas para aquela comunidade Quem é aquele professor? Quer dizer De onde ele vem? Onde ele nasceu? Por que ele virou professor? Como ele veio parar Na rede pública? E aí nasceu Um projeto Que está publicado Na internet ainda Que é o Memórias em Rede Ele chamava Toda escola Tem uma história Para contar Mas proibiram Usar esse nome E aí Enfim O que importante Era Era Fazer esse projeto E ficou um livro Maravilhoso Porque tem professor Falando de como Ele lembrava Tem uma professora Tem um texto Muito bonito Falando como ela lembrava Da mãe dela Que a incentivou A ser professora Mas não disso Mas de quando ela chegava Para conversar Com a mãe em casa E sentia o cheiro Da comida Que a mãe tinha feito Para ela Para ela sentar A mesa E discutir A vida Depois a gente Entrou no Minha Terra E a discussão Era um pouco Olhe para a sua comunidade Veja o que que ela Como ela está Quais são os seus problemas De que forma você pode Ao identificar esses problemas Propor algumas soluções Então você tem coisas assim As crianças lá do Guarapiranga Falando da história da represa O dinheiro que o Estado já gastou ali E continua poluído A questão das ocupações E outras experiências Espalhadas pela cidade Quer dizer Porque no fundo No fundo Esses meninos Quando a gente olha Eles são os mesmos meninos É uma diferença geográfica Que a rede Nos ajuda a tirar Ou talvez Em alguns casos Tem uma região Que o pessoal gosta de samba Outra de rap Mas a linguagem É a mesma E agora Quer dizer Junto com isso A gente tem A produção de blogs O trabalho das crianças No Twitter Os programas de rádio As crianças Os alunos Que os professores Não gostam que chamem de crianças Os alunos Então Tem liberdade Para montar os seus programas As suas pautas Já deixaram Algumas autoridades Em situação Bastante Numa saia justa Porque eles estão lá E tem que respeitar O trabalho deles E E aí Só para terminar É Dizer no fundo Algumas coisas A primeira Nós precisamos Subverter Essa educação Do jeito que ela é E o estado Do jeito que ele é E acho que isso Passa Pela utilização Das redes Pela nossa paciência Porque não é fácil Quer dizer No caso do meu Twitter Lá Quer dizer Eu estou em Não é um marketing No fundo Porque eu estou inteiro lá O pessoal Sabe o que eu faço O que eu gosto Eu discuto com os professores Tem professor que entra lá E desouve essa música aí A gente fala de uma série de coisas Fala da rede também E toma um monte de puxão de orelha Dos professores Quer dizer Eles dizem Isso aqui está uma porcaria Não é assim Hoje mesmo Uma professora Eu reclamei da burocracia Na secretaria Uma professora entrou lá No espaço aberto Não numa BM Ó Mas Isso também nos atrapalha Porque a A nossa progressão na carreira Depende de uma burocracia Demora um tempão Para a gente ser promovido E você tem que estar Aberto Para ouvir isso No meio de um milhão de pessoas E dizer Olha É isso mesmo Vamos tentar ver como faz Ou Dizer Não dá para fazer Né É E a outra Com relação aos alunos É a autonomia Quer dizer Eles tem muito Para ensinar Para a gente De como eles devem aprender E acho que Isso eu tenho visto Em vários projetos Tem um aqui Que é por último Eu queria falar E convidar todos É São Como eu falei São dois documentários E Eu conheci uma professora No Twitter E falou Eu quero abrir uma rádio E aí eu passei Para o Carlos Que também está no Twitter Só que essa rádio É a primeira rádio De crianças de pré escola Do Brasil São crianças De quatro E cinco anos Que estão produzindo Essa rádio Junto Com os professores É Fica na Na zona norte De São Paulo Na região de Pirituba Eles passaram por aqui E montaram um documentário Sobre a Campus Party Que vai estar publicado Na rede amanhã O documentário Chama Campus Party Nos Olhos do Jacaré E as crianças Estavam com a câmera Na mão Estavam propondo E entrevistando E coisas do tipo O professor Estava me dizendo Foi divertidíssimo O que você está fazendo Aqui Parece o programa antigo Do Tazo Ernesto Varela O que você está fazendo Aqui Mas de onde você veio E Isso vai estar na net Para todo mundo E Num espaço aberto Eles têm um blog A rádio começou Com um projeto De fim de ano Eles fizeram um evento Para lançar a rádio O prefeito foi entrevistado Pelos meninos Sem script Depois Os pais foram entrevistados Pelos meninos E que estavam lá No lançamento E agora A professora Disse que vai Fazer uma programação De 24 horas Na internet Com os meninos Mas eles são Agentes disso Como são Em todos os nossos programas Nas ondas do rádio Como vão ser Na utilização Das redes E nas ferramentas De internet Quer dizer Não é mais a gente Que vai dizer Para os meninos O que eles têm que fazer A gente vai fazer A proposta E eles vão fazer Do jeito deles Da forma deles E vão publicar O produto deles Não é um produto Da escola Com a participação Dos alunos É o contrário E por fim dizer Que a gente também Vai ter uma experiência Esse ano Em que os professores Nós vamos montar Uma rede NING Com a participação Dos professores Para que eles Digam como deve ser O material De uso Em sala de aula Então todo o nosso material As diretrizes curriculares Mesmo avaliação A gente trabalhou Com um grupo De referência De professores E supervisores Escolares Mas isso não pega A rede inteira Nós temos 70 mil profissionais Então Esse ano A Fundação Padre Anchieta A gente teve a sorte De na Fundação Padre Anchieta Estar um ex-secretário Da Educação São Paulo Que trabalha Com o uso de tecnologia Que é o Fernando Almeida Foi o primeiro secretário Da Marta Que é um cara Extraordinário Trabalhou com o Paulo Freire Enfim Professor da PUC E a gente montou Um material Para uso em sala de aula Para os nove anos Do ensino fundamental São livros E vídeos E agora A ideia É que esse material Todo ano Seja refeito Pelos professores Não mais Pelos especialistas Não mais Só por um grupo De professores Referência Então eles vão começar A dizer O que funciona O que não funciona Em sala de aula E os próximos livros Vão ser feitos Por eles Com base nisso E a rede vai ser aberta Não vai ser uma rede Fechada Para os professores Da rede municipal Vai ser uma rede aberta E seja o que Deus quiser Então no fundo É mais ou menos assim Que a gente quer trabalhar E é muito legal Eu brinco com o pessoal Que eu estou no meu limite De validade na secretaria Porque lá muda muito O secretário E essa sensação De impermanência É muito bacana Porque você acaba Obrigatoriamente Tendo que trabalhar Em rede Para ser legal Porque no fundo Quem faz a rede São esses professores E são os alunos Quando você tem Consciência disso Fica tudo mais fácil E acho que é isso Que vai fazer Com que a gente tenha Muito sucesso E mais uma vez A gente consiga Estar na frente Como o Paulo Freire Sonhou lá atrás Quando criou Essas primeiras salas Ou como ele sonhou sempre Então é isso Desculpa ser meio Desconectado Mas eu resolvi falar Aquilo que eu acho E aquilo que a gente faz mesmo Sem muita preparação E sem Uma coisa Para vender Para vocês Mas no fundo É um pouco a minha experiência Como secretário No meu convívio Com os professores Seja na rede Seja diretamente É isso Pessoal A gente esteve aqui Acho que Estou muito feliz Na verdade Dessa energia Que a gente conseguiu Encontrar Das quatro falas E imagino Que possivelmente A gente tem Questões do público Até questões de fora Eu estou numa saia Justa aqui Que é do nosso tempo Tempo nesse espaço Esgotado E Estou com um pouco De questão De realmente Não dar espaço Não dar abertura A essa voz A gente tem um convite Para todos vocês Para a gente fazer O nosso tweet encontro Que é essa oportunidade Das pessoas se conhecerem Aqui no estande Da Fundação Telefônica Assim que a gente Terminar aqui Eu acho que a gente Podia dar uma passada Porque eu acho Que a gente pode ficar Uma coisa falsa Quando a gente começar A fazer perguntas Aqui que a gente Não vai conseguir Ter um espaço De continuidade Vai acabar sendo Menos democrático Do que se a gente Continuar essa nossa Conversa entre todos nós Nesse outro espaço Tá bom? Então eu queria Enfim, vou passar Só para as pessoas Se despedirem Bom Eu O tweet encontro Vai ser aqui? Ótimo Tá Então para fazer o encerramento Eu gostei Uma palavra Que o Alexandre repetiu E que me chamou A atenção Foi o subverter Então Existe uma coisa Que antecede A chegada Dessas tecnologias A escola Inclusive eu A partir desse ano Eu adotei O seguinte Eu não vou mais Falar educação E tecnologia No mera minha fala Eu só vou falar educação Porque não tem separação Então o que a gente faz Na escola Tem um currículo E o que faz parte Do currículo Faz parte do currículo É alguma coisa Que está Na vida Em que aquela escola Em que aquela sociedade Está inserida E a tecnologia É currículo Então esse ano Eu só vou falar educação E subverter É uma atitude Humana Então ontem A Mila falou assim Não tem professor pronto Essa é uma frase Inclusive do Guimarães Rosa Que fala A sorte é que a gente Não nasceu pronto Dá para melhorar Então também Não tem professor pronto Tem professor Que quer fazer Professor que quer fazer Esse professor Que quer fazer Ele tem que ter Um pouquinho De subversivo E eu posso falar Disso tranquilamente Porque Eu vivenciei Aquele momento Fatídico Filha de militante Do PC E que eu aprendi A pôr o pé na porta Desde pequenininha Então não foi fácil Eu com 17 anos Entrei para a faculdade E era 68 1968 Foi o ano Então Eu tenho isso em mim Eu queria deixar aqui Para o professor Ousadia Subverter São algumas coisas Que a gente tem que ir lá Buscar lá dentro E para fazer isso Que o Alexandre Disse aqui Para você enfrentar Essa máquina Que é conservadora Essa estrutura Que é Enraizada Enfim Vocês melhor que eu Sabem disso A gente precisa Ter um pouquinho De ousadia E é isso que o EducaRede faz O EducaRede Ele ousa Então a gente Meio que põe o pé na porta Vamos entrar com Twitter Youtube Celular E aí nós vamos fazer o que? Vamos mediar Porque se a gente Não souber mediar isso Então pega a sua pastinha E vai embora para casa Quer dizer O educador Que não souber Cuidar do menino Com o celular Na sala de aula Vai fazer outra coisa Então é essa mensagem Que eu queria deixar Como educadora Como colaboradora Do EducaRede Há oito anos Um programa Em que Essa subversão E essa ousadia São sempre muito bem vindas E Esperar vocês no Twitter A gente está no Twitter O tempo todo Eu estou vendo um monte De avatarzinho aqui E a gente continua Essa conversa Essa discussão Sobre educação Nas redes Facebook Twitter Youtube LinkedIn E vamos por aí afora Então Muito obrigada Queria Queria falar só Duas coisinhas Nesse meu momento final A primeira é agradecer A Bruna A Michelle E a Luísa Que ficaram cuidando Do nenê Para eu poder estar aqui Trocaram fraude Etc E depois Puxar um pouco Do gancho Do que o Ivo disse De um repositório De um movimento Que tem emergido E ganhado muita força No Brasil De recursos educacionais Abertos E a gente até Está tentando estruturar Um banco Com uma série De repositórios livres Porque não adianta nada Também O material ser fechado E o professor E o professor Não poder usar Remixar Licenciar De maneira livre Não adianta Então Gostaria de convidá-los A se engajar No movimento Dos recursos educacionais Abertos E eu sou Bianca Santana No Twitter Para a gente começar Bom, eu queria Eu queria De novo agradecer O convite aqui Da Campus Party Agradecer Por ter participado Da mesa Eu Apesar de não ser educador Tenho uma paixão Pela área de educação Há muito tempo Meu primeiro emprego Foi numa ONG de educação Que chamava a ação educativa Chama a ação educativa Mas na área de juventude Enfim Eu queria dizer Na verdade Frisar três coisas A partir da fala Que o secretário fez Que eu Eu tive uma experiência Muito Antes de estar no Google Eu tive uma experiência Bastante longa Na minha vida Em governos E Olhando um pouco Para isso O secretário Fala de algumas coisas Que eu acho muito bacanas Eu queria rapidamente Frisar A primeira Na verdade De clamar A gente ficou A primeira na verdade Voltando São quatro Então A primeira na verdade Tem a ver com um debate Que eu participei O ano passado Com um professor Da educação da USP Que eu não vou mencionar o nome E que fazia uma grande tensão Entre E foi um tema Que foi citado aqui Eu esqueci de falar Na primeira fala Entre inclusão Entre Alfabetização Alfabetização digital Falar Mas como é que vocês querem Falar de inclusão digital Se nós temos Não sei quantos milhões De analfabetos No país E tal E eu lembrava muito Da discussão Que um economista coreano Que dá aula em Cambridge Que chama Haji Unchang Faz um livro Que chama Chutando a escada Kicking away the ladder Que ele faz uma discussão Justamente sobre a economia Dos países em desenvolvimento E fala da estratégia Da Coreia Como a Coreia Teve que fazer um processo Em que ela suprimiu Várias etapas Do desenvolvimento Dos países Consolidados Em poucos anos E aí Que eu ia frisar Uma coisa boba Que é usar todo o conteúdo Que o governo do estado Já tem De formação Capacitação profissional Mais simplória Para o técnico Mais simples Por que você não coloca Isso tudo no youtube E deixa que as pessoas Possam assistir Da onde elas quiserem Na hora que elas quiserem Talvez não seja muito efetivo Em alguns casos Mas para alguns conteúdos Pode ser muito interessante E não tem por que não fazer E a provocação Que o governador fez Eu falei Claro A gente está à disposição Então assim Ocupem as redes E o Google está à disposição Para ajudar a pensar Essa ocupação Para apoiar No que for O ponto de vista tecnológico Esse tipo de coisa A segunda é Acho que o secretário Falou bem Quando conta um pouco A história da secretaria Nós precisamos E isso é para governos Em geral Para educação Tecnologia Não é uma discussão Dos departamentos De informática De TI Muito respeito Aos técnicos de TI Eles têm que estar Inclusos Mas não é uma discussão De departamento de TI Isso é um problema Porque Eu várias vezes Em órgãos públicos Quando eu vou fazer reunião Aí eu faço com o secretário Com o ministro E aí depois me coloca Para começar com o diretor de TI Eu falo Ok, legal Mas ele não vai resolver As questões Que nós estamos tratando todas Então acho que isso É a segunda coisa E a terceira coisa E aí também não é Propriamente de educação Mas o secretário Falou de um exemplo A iniciativa da secretaria Que eu acho muito bacana Que é essa A gente O Google Tem investido Vai investir fortemente Nesse ano Até porque é um ano de eleição Que tem um mote bacana Para falar sobre isso Mas tem apoiado Uma série de esforços Que as pessoas Muitos brasileiros Têm feito Sobre a discussão Sobre o uso das tecnologias Para levar a transparência Governamental E o acesso a dados públicos E o acesso a dados públicos E aí o pessoal Que trabalha na Casa de Cultura Digital O pessoal que participa Do Hack Day O pessoal que estava aqui Esses dias todos Tem feito um trabalho Fantástico Para usar tecnologia Para descortinar um pouco Os dados públicos Descortinar a realidade Dos governos E poder acessar E fazer análise E fazer coisas sofisticadas Como o secretário citou A própria discussão De localização de escola Coisas desse tipo Só que para isso É fundamental Que o poder público Se comprometa Com uma e só uma coisa Que é dar os dados De maneira acessível Que a gente chama de readable Da maneira de qualidade Para os dados brutos Para que a gente possa trabalhar Então esse tipo de iniciativa E eu parabenizo aqui O secretário É fundamental Eu espero que isso role Bastante Porque coisas como essa A gente fez um projeto A gente fez não A gente acompanhou um projeto Do pessoal Lá da esfera Junto com a subprefeitura Da Lapa Para fazer um negócio Que é Revolucionar o sistema De atendimento De reclamações Da subprefeitura da Lapa Que custaria no final 60 mil reais Não foi feito Porque a prefeitura Não tem como justificar Esse gasto Que é uma loucura A gente até está vendo Se a chance Se acha outros Outros meios Mas enfim Acho que O exemplo que o secretário Deu É só mais um mote Para a gente fazer esse clamor Quer dizer Os dados públicos De maneira aberta Irreadable E bruto Para que a gente possa Brincar com eles E fazer coisas Que vão ser úteis Para o próprio governo Melhorar a qualidade Da sua gestão Obrigado Bom Primeiro agradecer É muito legal Estar aqui Porque Ouvir vocês Foi muito bacana Segundo dizer o seguinte A gente podia A gente podia já Sair daqui E já bolar Como é que a gente Vai trabalhar junto Nessa questão dos dados Que eu acho que É uma obrigação Nossa E acho que o dia Que o poder público Parar de ter medo De mostrar O que tem Vai ser tudo mais fácil Porque no fundo A discussão Para quem quer melhorar É muito mais tranquila Sem desconfiança Sem desconfiança A gente já tem Um programa lá Que chama Ler e escrever Aparece na televisão De um jeito meio esquisito Que ele fala Do segundo professor Mas não é nada disso O Ler e escrever É um programa É Não pode falar isso aqui Se não depois Mas é um programa Que no fundo Pega uma série de experiências Que a rede já tinha Ele foi sistematizado Então é um projeto Que tem material Para o professor Em alguns casos Para o aluno também Da primeira Agora Do primeiro ao quinto ano E por que eu estou falando isso? O Ler e escrever Como todos os materiais Produzidos Por nós Quem for lá Vai ver o nome Dos professores da rede Que participaram Da produção disso Mas além disso É o seguinte Qualquer município Pode usar Não precisa pedir autorização Hoje no estado de São Paulo Já tem mais de 300 municípios usando E usa Às vezes entra em contato Com o pessoal lá Para ver alguma questão Organizativa Às vezes não E é isso que a gente quer fazer Com os dados E é isso que a gente quer fazer Com a prática Dos nossos profissionais Porque no fundo Eles estão lá no chão Da escola E eles estão fazendo O negócio rodar Talvez se você não Se você não estivesse lá E se o senhor Antônio não estivesse lá Não teria rolado isso Entendeu? Quer dizer E esses encontros Acontecem Muitas vezes E dali surge Um monte de coisa legal E é isso que a gente quer Trabalhar a partir de agora Quer dizer Trabalhar com eles E por fim Queria deixar Para quem Tem muita gente da rede Que está aqui Muita gente não Tem alguns da rede Que eu estou identificando Que estão aqui Pelo avatar Como diz a Sônia Porque eu conheci Também pessoalmente Depois de conhecer o avatar Mas gente que não está Eu estava conversando Com a Priscila Do Educar Rede Quer dizer As pessoas precisam parar De ter medo Da escola pública Geralmente Quando sai Notícia no jornal Sai sempre pelo não Porque no fundo Tem um embate político Dentro da educação De várias formas Que não vem ao caso Aqui dizer Mas na verdade A educação real Ela está ali Sendo feita Na escola E tem um monte De experiências Na escola pública Mas um monte Um zilhão De experiências Extraordinárias Sejam individuais De um professor Sejam da escola Como um todo O projeto Da própria escola E a escola pública É muito melhor Do que aparece Na mídia E uma coisa É falar dos gestores Aí sim Tem que dar pancada Porque nós gestores Ainda não conseguimos Levar a educação Para o lugar Que ela merece Educação pública Todos nós Indiscriminadamente Quem veio antes Quem está agora E de todas as matizes Que a gente pode ter Muita gente boa Passou Mas a gente não conseguiu Caminhar Mas a escola E eu falo pela rede municipal Porque eu conheço Tem muita coisa boa Para mostrar E acho que a gente Tem que parar de ter medo Tem que meter a cara E entrar E fazer o projeto Para a escola Não precisa perguntar Para mim Vai lá e faz Agora inclusive A gente tem Vai lançar esse ano Um dinheiro Que vai direto Para a escola A gente já tem um dinheiro Que vai direto Para a escola Fazer o que quiser Mas agora tem Outro dinheiro Que vem Para a escola Em que ela vai ter que montar Os seus projetos Com quem ela quiser A única exigência Que tem a ver Com o projeto pedagógico Da escola E esse recurso Ela vai gastar E prestar conta Lá na frente E nós não vamos indicar nada Então Eu acho que é um pouco isso O que eu queria deixar Eu tenho muito Foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Foi esse encontro Com a rede municipal De São Paulo E eu vou aproveitar Até o último minuto E como a rede Tem um coração grande Todo mundo Está convidado A entrar numa escola Pública E ver como ela é de verdade É isso que eu queria Deixar aqui Então é isso Obrigado Queria agradecer E fica o nosso convite O nosso tweet Encontro vai ser aqui mesmo A gente tem Bebida E algumas coisas aqui Não é aqui Aqui mesmo A gente ficar E a ideia É a gente se conhecer Para além do avatar Quem já usa as tecnologias E quem está aqui Não usa também Para a gente poder Conversar um pouquinho mais Obrigada gente Obrigada Ednei Desculpa a nossa extensão Obrigado Obrigado Lílian Obrigado Alexandre Ivo Bianca Sônia Obrigado pelo debate Pessoal Vou deixar agora vocês Fazerem aqui O tweet Encontro Fique à vontade Eu vou ficar à vontade Aqui também Vou começar a desmanchar Aqui e preparar Para o dia seguinte Obrigado De nada Tchau Beleza